Levanta-se Deus Levanta-se Deus Se dispersam seus inimigos Se dispersam seus inimigos Por intercessão da Virgem Maria Por intercessão do Arcanjo Por intercessão de toda milícia celeste Que fujam de sua face Os vivos odeiam Levanta-se Deus Levanta-se Deus Se dispersam seus inimigos Se dispersam seus inimigos Levanta-se Deus Levanta-se Deus Se dispersam seus inimigos Se dispersam seus inimigos Por intercessão da Virgem Maria Por intercessão do Arcanjo Por intercessão de toda milícia celeste Que fujam de sua face Os vivos odeiam Os vivos odeiam Levanta-se Deus Levanta-se Deus Se dispersam seus inimigos Se dispersam seus inimigos Se dispersam seus inimigos Se dispersam seus inimigos Sobre as famílias Sobre as famílias Levanta-se Deus Sobre os impossíveis Levanta-se Deus Sobre todo o mal Levanta-se Deus 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 Se dispersam seus inimigos Levanta-se Deus Se dispersam seus inimigos Se dispersam seus inimigos Sopra, sopra o sopro de Deus Sobre as famílias, sobre os infernos Sobre os impossíveis, sobre todo o mar Liberta-nos, Senhor Com a sua presença, liberta-nos, Senhor Sobre as famílias, levanta-se, Deus Sobre as enfermidades, levanta-se, Deus Sobre os impossíveis, levanta-se, Deus Sobre todo o mal, levanta-se, Deus Levanta-se, Deus Cante Levanta-se, Deus E que se dispersam os inimigos Se dispersam os seus inimigos Se dispersam os seus inimigos Levanta-se, Deus Levanta-se, levanta-se, Deus Se dispersam os seus inimigos Se dispersam os seus inimigos Se dispersam os seus inimigos Se levanta-se, Deus Levanta-se, Deus Levanta-se, Deus